Ali é alface, cebolinha, beterraba e mais outras coisinhas ali. O girassol lá na frente, ó. Esse não é o girassol? Aqui é o girassol. Ali é tomate. Todo carinho, né? Para as pessoas ficarem entertidas e terem uma ocupação. Estar preparando ali para o culto, nós vamos lá para participar. O vento, que bonito que é aqui.